CAPÍTULO VIII Formalidades complementares da Constituição Arquivamento e publicação Artigo 94 Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos. Companhia constituída por Assembleia Artigo 95 Se a companhia houver sido constituída por deliberação em Assembleia Geral, deverão ser arquivados no Registro do Comércio do Lugar da Sede. Inciso I Um exemplar do Estatuto Social, assinado por todos os subscritores. Artigo 88 § 1º Ou, se a subscrição houver sido pública, os originais do Estatuto e do Prospecto, assinados pelos fundadores, bem como do jornal em que tiverem sido publicados. Inciso II A relação completa, autenticada pelos fundadores ou pelo Presidente da Assembleia, dos subscritores do capital social, com a qualificação, número das ações e o total da entrada de cada subscritor. Artigo 85 Inciso III O recibo do depósito a que se refere o número 3º do artigo 80 Inciso IV Duplicata das atas das Assembleias realizadas para avaliação de bens quando for o caso Artigo V Inciso V Duplicata da ata da Assembleia Geral dos subscritores que houver deliberado a constituição da companhia Artigo 87 Companhia constituída por escritura pública Artigo 96 Se a companhia tiver sido constituída por escritura pública, bastará o arquivamento de certidão do instrumento. Registro do comércio Artigo 97 Os primeiros administradores deverão convocar imediatamente a Assembleia Geral para sanar a falta ou irregularidade, ou autorizar as providências que se fizerem necessárias. A instalação e funcionamento da Assembleia obedecerão ao disposto no artigo 87, devendo a deliberação ser tomada por acionistas que representem, no mínimo, metade do capital social. Se a falta for do Estatuto, poderá ser sanada na mesma Assembleia, a qual deliberará, ainda, sobre se a companhia deve promover a responsabilidade civil dos fundadores. Artigo 92 § 2º Com a segunda via da ata da Assembleia e a prova de ter sido sanada a falta ou irregularidade, o registro do comércio procederá ao arquivamento dos atos constitutivos da companhia. § 3º A criação de sucursais, filiais ou agências, observado o disposto no Estatuto, será arquivada no Registro do Comércio. Publicação e transferência de bens Artigo 98 Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 dias subsequentes, a publicação deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede. § 1º Um exemplar do órgão oficial deverá ser arquivado no Registro do Comércio. § 2º A certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo Registro do Comércio em que a foram arquivados, será o documento hábil para transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação do capital social. Artigo 8º § 2º § 3º A ata da Assembleia Geral que aprovar a incorporação deverá identificar o bem com precisão, mas poderá descrevê-lo sumariamente, desde que seja suplementada por declaração, assinada pelo subscritor, contendo todos os elementos necessários para a transcrição no registro público. Responsabilidade dos primeiros administradores Artigo 99. Os primeiros administradores são solidariamente responsáveis perante a companhia pelos prejuízos causados pela demora no cumprimento das formalidades complementares à sua Constituição. Parágrafo único. A companhia não responde pelos atos ou operações praticados pelos primeiros administradores antes de cumpridas as formalidades de Constituição, mas a Assembleia Geral poderá deliberar em contrário. A companhia não responde pelos atos ou operações praticados pelos prejuízos causados pela demora no cumprimento das autoridades de Constituição, mas a Assembleia Geral que aprovará-la no cumprimento das autoridades de Constituição, mas a Assembleia Geral que aprovará-la no cumprimento das autoridades de Constituição, mas a Assembleia Geral que aprovará-la no cumprimento das autoridades de Constituição, mas a Assembleia Geral que aprovará-la no cumprimento das autoridades de Constituição, mas a Assembleia Geral que aprovará-la no cumprimento das autoridades de Constituição, mas a Assembleia Geral que aprovará-la no cumprimento das autoridades de Constituição, mas a Assembleia Geral que aprovará-la no cumprimento das autoridades de Constituição, mas a Assembleia Geral que apro